Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave de alelo, tem noite no teste, I'll give you my cash in darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Eu vou morrer, eu vou matar, eu vou morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Ei, ei, ó, 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 ei, ei Livrei ele, hein, ei, ei Olha mano, esse bilhete, olha só Mas de você, tá ligado, de você eu tenho dó O bilhete é o único e eu só puxo o pé O bilhete é o único, mas esse trouxa aqui não é Que não é o que rapaz, me respeita mano Esse é bilhete único, mas você nunca viu um cai tão bom, mano Você não entendeu É muito sacudo, mas já não é rir assim Ei, ó, ei, ei, ei Ih, rapaz Ei, ó, ei, ei, ei Mas você sabe que na rima você é um otário Nunca vi ninguém tão bom rimando mesmo Mas na verdade era o contrário E você é ruim pra caralho Tá ligado na levada de estraçado Ei, rapaz, cala a boca que cê não melo meu truta Sapato da fila, por causa cê é um fila da... Não é poder aqui é porque não terminei de falar Caralho Caralho Ele não mandou, ele ensinou Ele não falou Ei, 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 ei Bate e volta, hein Bate e volta Bate e volta Não é calçada Vai tomar porrada Vai morrer Vou atacar fogo Depois vão lhe dar coçada Ok? Cê não entendeu Faço uma levada Suas rimas não me atingem sequer nem dou coçada Caralho, família Aê Vamos por ordem de rima, certo? Aê Quem gostou das rimas do Skrill faz muito barulho Barulho pras rimas do Medina Medina 1 a 0 Medina 1 a 0, família Chega Nando e Fubas Aí Nando Na moral, cê é de cima Aí Na moral, aqui é a arte da esgrima E na moral, pra você só vai sobrar lágrima Na moral, porque você é o MC de lastimar Não é esgrima? Meu mano, cê sabe rapá Esgrima, grito touchê Daqui cê vai tuxar Cusão F assim, cê se envergonha Tuxar Cê só vem rimar chapado de maconha Chapado de maconha, muito mesmo Pra você é só lamento E pra você hoje, muito menos Tem uns papo de tuxamento Cusão, cê não entende O bagulho é foda A rima aqui é muito louca e te incomoda Não é tuxa, não é tuxa Cusão, cê tá fedendo Vai daqui e vai pegar uma bucha Até porque vai tomar uma ducha Rimando Nando te bate Que é tipo astúcia Ah, é foda mesmo No improvisado Tá mesmo pra ver que esses pais da vida É tudo tuxado Cê viu? Cê não entende O bagulho é louco E é verso contundente Nossa Realmente Mas mano, é tipo claro Meu pai tuxou realmente Quando descobriu que tava grávida Foi comprar cigarro Até porque Me acompanha Mano, tá ligado? Tem uns dois Caralho Terceiro 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 Tô cansado, cara Aê Terceiro 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 Aê rapaziada, veio na vibe Vai ter gastação nessa porra Aê Aê Gol 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 Aê Tultão, só pra começar Rimando aqui eu já chego perante toda essa gente Até porque tá a luz da câmera Mano, cê é tão branco que tá quase transparente Eu sou branco rapaz, eu sou white Mas tenho fome de rima igual ai ti Ô rapaz vai ser mulher Tá muito fraco, cê não canta De mandar clichê Fica quieto rimando eu sou bicho Essa rima eu já ouvi ai ti tirou do lixo Irmão, rap que eu já faço na função Essa já mandou no free na improvisação Ô rapaz, eu vou mandar no free Agora cê tá aqui com o óculos da Rita Lee O que é fraco, faz daí eu sigo avante E mano, tem Rita aqui, Rita ali nos versos, eu sou mutante Só que aqui no free, Rita ali Mas mano, você sabe, então persista Até porque meu mano, hoje você vai cair Rita ali, o Nando, Rita ali Você irrita até a cista Irrita cista, vai tomar no cu E agora mano, sua derrota cista O que é o rato? O que é o rato? Caralho, tá namorando? Não é a cista, você não persista Você vai perder, meu mano, não desista Até porque meu mano, eu vou até a vitória da conquista Porque você é fraco e a vitória não conquista Ah, 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 olha só que eu te falo Não é conquista, é conquista, mano, eu sou um galo Você perde na rinha, rapaz, eu te ganhei nessa rinha Flão de lara em rio Caralho, família Caralho Vamos por ordem de rima, certo família? Aê, aê, aê Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Tá namorando Tá namorando Tá namorando Carregou Barulho pra cima do Medina Aê, Medina passou, certo? Tchau 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 Tchau